Vamos nessa, o estádio Benito Vigiamarim, a casa do Betis está pronta para receber mais um jogo e que noite é essa? Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista Caioba, Caio Ribeiro. La Liga Santander logo mais, outra partida ao vivo, emoção garantida para você. É Real Betis contra a Rirona. E eu estou esperando uma grande partida disputada na bola, acho que vem grandes emoções por aí. Vamos dar uma olhadinha no Betis para o jogo de hoje. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Vilani, na prática vai ter uns 3 lá na frente para pressionar a saída de bola, mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. E o Rirona, como começa o jogo? Está na tela. Caioba, ferrolho, retranca, time que não gosta da bola, pode chamar como quiser, amigo. Fato é que temos um time que joga atrás, defensivo. Vamos ter mais do mesmo? Acho que sim, é uma equipe montada para jogar desse jeito. E apesar de eu não ser muito fã desse estilo de jogo, pode trazer um bom resultado para eles hoje. No estádio Benito, Virgem Marim, começa o jogo no sul da Espanha. Bora, Reglícias. A Yose Pérez. Bora, Reglícias. Na bola, só na bola, deixaram o ataque chegar, foi lá e salvou na hora certa. Esco em campo hoje, todo mundo de olho nele, Caio. Joga e joga muito, Vilani. Tem muita habilidade com a bola e sempre exige muita atenção da marcação adversária. Pode desequilibrar a partida. Diminui o ritmo, prende a bola, espera pela opção. Chega forte, chega duro e a falta. E a bola mal começou a rolar e por aqui já temos o primeiro cartão amarelo. E o juiz mostrou personalidade, já está mostrando que não vai aceitar esse tipo de entrada. Vai conduzindo para o ataque. E eles perdem a bola no meio do caminho. Veio na dividida, é só arreveço. Recebe Eric Garcia. Lançamento pelo alto, perigoso. Subiu a bandeira. O jogador estava um pouquinho na frente. O jogador do Pets faz a falta para a jogada. O jogador do Pets faz a falta para a jogada. Blink. Avi Lopes. Passa errado, deu de presente. Bora, Riglências. Pode sair o contra-ataque, olha só. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Bartra. Isco. O Pets vai chegando no ataque. Isco. Atenção, para fazer e desempatar. Interceptado aparece a defesa por ali. Christian Stubani. Corta a bola em profundidade. Tinha perigo. Isco. Isco. A defesa recupera a posse de bola. A Yossi Pérez. Lá vem o Pets no ataque. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. Willian Carvalho. Isco. Canales. Canales. Isco recebe. Para o gol, bateu. Defesa tranquila. O time está usando o fator campo para manter a posse de bola. Mas está faltando objetividade para ameaçar a meta adversária. Podem até controlar o jogo, mas dessa maneira não vão sair com a vitória como a gente esperava. Ah, estou contigo. Posse de bola, Michi Uruca. Muda nada, Caioba. Tem que ter mais objetividade. A galera está pedindo. Cortou. Pressão. Ataque. Fecha a porta. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Defesa aliviada. O lance era perigoso. O lance era perigoso. O lance era perigoso. A arbitragem ergue os braços e apita pela última vez. Vamos para o intervalo do jogo. A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente no placar. Mas perde a posse. A construção parecia boa. Herreira. Toca uma bola, sem pressa, procurando a hora certa de espetar. Herreira. Herreira com ela. Davi Lopes. Belo corte, mata o passe. Borja Iglesias. Atenção, bola enfiada. O corte é feito. A bola era boa, mas a defesa estava ligada. Carrega, vai jogando no sofrimento, na raça, está machucado. Deu boa a bola, bola boa. Aparece, corta a defesa, bem no lance. Análise. Análise. Isco, no ataque. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Toque errado, entrega para a zaga. Está visivelmente machucado, não dá mais para ele. Lá vem ele, tem muito espaço pela ponta. Bola na defesa, não dá certo o ataque. Isco. Bola enfiada, olha só. Bola enfiada, olha só. Dá o toque, foi mal, só devolve. A EA Sports ao vivo em forma. 30 passados. Segundo tempo. Deixaram a lateral livre. Ótimo desarme, interrompe o ataque. A injeção de adrenalina vem da arquibancada. A torcida não para, coloca o time no ataque, Caio. Estão cumprindo o papel deles, empurrando o time. Vão tentar desequilibrar a partida no grito. A marcada falta para o Betis. Lá vem o Betis no ataque. Não quer saber do empate final do jogo. Finalização bloqueada. Sabali. Canales recebe. Defende sem muitos problemas. Olha lá, canto alto à esquerda. Está acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Termina em empate. Apinta o árbitro final do segundo tempo.